Oi, amores, tudo bem? Voltei agora com 5 itens que não valeram o investimento do enxovaldo João Guilherme. Vocês viram que no primeiro vídeo, no anterior, eu fiz 10 itens, porque eu realmente uso muito das coisas. A maioria das coisas que a gente comprou, eu uso, tá? Não tiveram muitas coisas que eu falei, ai, comprei, que droga, não usei. Não, então vim com 5 coisas que realmente não valeram a pena. Pra começar, já se inscreveu no canal, deixa o like pra me ajudar, vai me seguir lá no Instagram e segue logo o João Guilherme também, que ele adora uma câmera. O primeiro item é um suero. Suero? O que é suero? É um saquinho de dormir, é um negócio que enrola no Enem, pra ele ficar com o bracinho presinho, que ele tem a sensação que ele tá no útero ainda. E o que aconteceu? Desde a primeira vez que eu coloquei no João Guilherme, ele ficou o pé da vida, ele chutava, se balançava, odiou. E eu comprei vários, vários. Comprei lá da Aden Anás, que todo mundo conhece, comprei de outras marcas, comprei um super caro que tinha um pezinho que ficava em cima do peito, pra ele se sentir aconchegado. Gente, era eu colocar esse no menino, ele tava tranquilo. Ele ficava assim, e chutando, chutando. Não rolou, não rolou, não usei nenhuma vez, foi péssimo pra gente, mas sei que é uma coisa que muita gente usa, e que realmente acalma muitos bebês. Tanto que muitas mamães amigas minhas me indicaram a comprar. O que eu deixo de dica? Você vai fazer um enchuval? Você não compra 50 igual eu comprei, porque pode ser que você não use. Então, fica a dica. O segundo item que eu não comprei aqui, se eu ouvir no meu vídeo, ele vai falar, tá vendo? Você comprou isso aí? Enfim, é um negócio que prende o bebê no berço. Você prende no colchão e o bebê não consegue virar. Mas também, deixa eu me defender, tá? Ele ainda não sabe virar. Pode ser que agora no quarto mês eu comece a usar. Por enquanto eu não usei, mas pode ser que eu use. Vamos ver. O terceiro item é cobertor e manta. Porque assim, a gente não mora num lugar muito frio, o bebê não pode dormir com cobertor à noite, porque tem risco de asfixia, sufocamento. Aonde que eu vou usar cobertor? Usei na maternidade, que eu enrolei ele, ok. Mas agora, ele tem um monte de cobertor, um monte de mantinha que combina com o look e não usa. Então, eu acho que é um item que não precisa exagerar, igual eu fiz. E aproveitando que a gente falou de cobertor, outra coisa que eu não acho útil e não recomendo vocês comprarem, é um monte de saída de maternidade. E aquelas que vêm com golinha bonitinha, bordadinha, aí você põe o tricôzinho por cima, aí vem um casaquinho também combinando, aí tem a luvinha, aí tem o sapatinho e a mantinha, tudo combinando. Primeiro porque é caro. Segundo que, gente, você vai usar uma, duas no máximo. Eu tinha sete, sete, eu levei sete pro hospital. E no final, no hospital eu usei uma no dia depois que ele nasceu, eu quis colocar ele de azulzinho lá na roupinha de tricô bonitinha, que dá o maior trabalho pra tirar e colocar. E no dia que ele saiu. Pra sair de maternidade eu acho que vale, tá? Uma roupinha diferente, tá? Só. As outras cinco eu nem abri e ele perdeu logo, porque é tudo tamanho recém-nascido. A gente não usou. No dia a dia você vai usar macacão de zíper. Que aliás, né, devia ter colocado um dos itens que eu mais uso. Macacão de zíper. Porque ninguém quer essa roupa chata de tricô, enfim. Essa é a minha dica. Você compra no máximo duas, porque não vai usar tudo isso. E o quinto item, que eu vou falar, que eu não uso muito, mas eu usei nos primeiros dias do junho, foi a banheira. Montei um espaço, gente, na minha varanda. Tive que fazer uma reforma pra passar água, pra ter chuveirinho na minha varanda, pra eu encher a banheira, dar banho nele com chuveirinho, e o bebê tomar banho no chuveiro comigo. Então assim, no começo eu usei, ele era muito pequenininho, a gente tinha receio até de tomar banho no chuveiro, muito molinho e tal. Então ele tomou banho na banheirinha. Ele adorava, tá bom? A gente usou por um mês a banheirinha, eu acho. Ele amava ficar na banheirinha. Mas depois que ele descobriu o banho no chuveiro, ele preferiu muito mais, ele até dorme no banho no chuveiro. Então a gente tomou banho juntos. E é momento nosso também muito bacana. A gente ainda usa, quando não sou eu que dou banho, ele toma na banheirinha. Mas, enfim, é um item que eu uso muito. Porém, ela tem hidromassagem, tem muitos para não ir lá que eu quis trazer a banheirinha. E eu acho que ele vai usar mais pra frente, até quando ele ficar mais sentadinho, brincar com o brinquedinho. Mas, por enquanto, é o que eu tenho pra falar pra vocês. Não uso muito não. Ele usa uma vez por mês e olha lá. Tá bom? Esse foi o vídeo. Deixa aqui também nos comentários pra mim, o que vocês compraram que vocês não usaram. Pra gente compartilhar e trocar figurinha, né? Nas mães. Esse mundo de maternidade aí, que é tudo uma descoberta. E se inscreve no canal, deixa o like e tudo mais. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.